O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu oficialmente do Ministério Público Federal uma recomendação para que o Estado apresente um plano de reformas e construção de 12 novas escolas indígenas. O MPF deu prazo de 10 dias para a resposta, mas o tempo para a entrega dos projetos é de 60 dias. A iniciativa partiu de inquéritos abertos pelo MPF desde 2008, em que estão apontadas as falhas nas estruturas das instituições já abertas e a falta de unidades para abrigar mais alunos das comunidades. Música Vamos lá.